Bom dia companheiras, bom dia companheiros Vamos aqui falar em nome da chapa 270 Optei, que representa a corrente Optei, o novo rumo, o EPS coletivos autónomos e a cidadania antiga Um bom dia a vocês e espero que todos tenham tendo uma boa recepção aqui na nossa cidade de São Paulo e possam aproveitar o maestro aqui Mas eu queria dizer em primeiro lugar Nós estamos vivendo um rompimento da ordem constitucional de 1988 Um rompimento não apenas dos postulados das questões democráticas Mas também dos direitos dos trabalhadores, dos direitos da previdência Do aumento da exploração sobre as pessoas E o aumento da exploração sobre os recursos naturais Esse governo Bolsonaro representa esse rompimento E conta com o apoio de uma grande parcela da elite nacional Na esmagadora maioria da elite nacional Ao PT cabe ser oposição a isso tudo Mas não só ser oposição Ao PT cabe liderar a oposição Ao PT cabe liderar os movimentos sociais E o movimento sindical através dos seus militantes Ao PT cabe demarcar um projeto que se contraponha Ao projeto antidemocrático, antipopular e imprevista Desse governo que renuncia ao desenvolvimento do país Renuncia às possibilidades de crescimento E faz com que o nosso país seja submisso permanentemente aos interesses norte-americanos Ao PT não cabe nenhuma ilusão quanto aos setores de docentristas Que não se opõem à política de Bolsonaro Porque essa é a realidade O centrismo, o centrão, é base de apoio parlamentar e biológico A política neoliberal de destruição do país Mas para isso nós precisamos reorganizar o PT Nós precisamos de um partido capaz de politizar e mobilizar a nossa militância em primeiro lugar Mas para que a nossa militância possa contribuir efetivamente para mobilizar o povo Nós precisamos de política de comunicação, organização E uma política de desburocratização do partido O partido precisa se mobilizar Precisa se movimentar Nós não podemos ser apenas um partido eleitoral de dois em dois anos Nós temos que ser um partido de rua Um partido de luta Um partido de mobilização E é por isso que nós temos que postular o fim do governo Bolsonaro E colocar uma nova proposta de um governo democrático e popular Muito obrigado, companheiros e companheiras Boa tarde, companheiras e companheiras Meu nome é Gilia Mati Eu sou parte do coletivo de cidadania ativo E compor uma mesa alternativa de coletivos independente